o teste aqui né modo o oi 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 a gente não vai se funcionar o bígido no canal né só relaxar aqui pelo visto vai dar para jogar de boa não sei ainda dizer que o mapa do big mobile é ridiculamente pequeno né é justo eu acho justo na verdade não que seja era só diminuir simplesmente o gráfico do jogo mas se for realmente ruim como dizem eu acho que eu vou ter que trazer vídeo de free fire no canal mesmo velho não vai ter jeito acho que eu vou me jogar aqui na escola para me matar matar logo de uma vez e vamos ver no que é que dá beleza eu só mexer no microfone aqui deixa ele mais mais suave lembrando que né gravando o celular não é tão mano eu tô indo para o lugar errado velho e assim cara o dia que eu tava indo aqui velho faço a mínima ideia para onde que eu tava indo mano se a escola é aqui ó e lá você consegue cair direto igual o big mobile normal velho eu não sei eu acho que sim cara vamos ver aqui mochilinha já tá uma armada né velho importante é isso mais importante a gente já tem que é arma eu vou tentar aumentar só um pouquinho meu volume para poder escutar os passos dos caras o jogo tá tudo desconfigurado né foda-se né ninguém liga mochilinha mochilinha mira mira da boa e vamos correr né velho correr correr que as mortes não esperam era para o normal dá pra colocar era pra gente poder colocar esses gráficos aqui né se os caras fossem mais inteligentes eles pensavam não colocar esses mesmos gráficos aí em dispositivos padrões ou é colocar nos dispositivos normais que a gente gasta menos como é que eu posso dizer que gasta menos tempo né menos menos recursos para fazer então porque velho era só otimizar o jogo me pareceu meio que tipo um tom de preguiça sabe dos cara não sei se era mais fácil realmente colocar um publicinho assim do que eles eu não sei cara me pareceu ser um pouco de preguiça da parte dos caras aí fazer tipo um publicinho light ao em vez de colocar as configurações normais lá dentro do jogo né mas enfim jogar aqui brincar opa e você amigão ué matei o maluco um tiro só velho que merda foi essa opa lagadinha de leve o cidadão morreu com um pipo e pouquinho velho eu tomou um tiro e morreu não entendi foi boa nenhuma tirar isso daqui beleza já tô com munição um tem alguém aqui hein mano acho que eu tô usando calma aí tô usando fone de ouvido no lugar errado ae agora tá certo porra opa beleza já foi mais um tava usando fone de ouvido errado velho que anta que eu sou mano pode me chamar de anta não ligo não vou pegar aqui os verifico tipo zinho pá vou ter configurar esses controles aqui porque mano tá bem ruim tá horrível pra falar a verdade mas enfim vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá cadê aqui mano eu não vou querer mais nada por aqui não só um kit aqui ó kit pra mim já tá bom tá bom tá bom demais uma mirinha pra sniper né todo mundo merece e eu acho que eu vou querer só isso aqui mesmo vou dar uma olhada aqui onde é que tá o esse drop ali pra frente vou me abaixar aqui tomar os verifico tico tomar aquele cuidado básico pra não tomar aquele pipoco gostoso na cara todo mundo já conhece e vamos lá né então galera é falar um pouco sobre o free fire cara é manos free fire é aquela coisa velho não é um jogo que eu curto sabe mas é uma parada que eu vou ver se tem possibilidade de eu trazer pro canal né porque querendo ou não é um jogo que todo muita gente tem interesse é um jogo que tem bastante gente interessado bastante atrai bastante público na verdade né e aquela coisa que eu já falei pra vocês um canal é impossível hoje em dia é quer dizer você pode usar o hype sim mas é impossível hoje em dia você é deixar manter um canal vivo é manter um canal vivo com um jogo só eu digo que é quase impossível a menos que você use um jogo que tá no hype mas é muito provável que no futuro você você vai ter a necessidade saca de de mudar o seu conteúdo novamente cara porque uma hora outra o jogo vai sair do hype você vai perder teu público e manos convenhamos velho a época de bf já tá chegando no seu fim velho já tá que porra é aquela ali velho é boot esse caralho e o hype mano o hype de bf já tá tá quase no seu fim velho já tá no seu limite né por assim dizer e devido isso é devido isso assim é como vai chegando aí como tem essa nova modinha aí de nova geração que é uma fuleiragem da porra é mas tá certo mesmo vamos chegando os novos eita porra eita porra peraí caralho nossa sério que eu tô tô errando tudo assim e vai vai chegando novos jogadores etc e tal e os os grandes né os caras que sabem realmente jogar que já jogam faz tempo vão perder no seu espaço né vão perder no seu lugar e alguns jogadores às vezes a gente tem uma impressão que aprende a jogar melhor do que a gente quando na verdade não é você que joga bf há muito tempo você sabe que com o passar do tempo cara a gente vai desanimando e com o desânimo a gente também vai perdendo a vontade de jogar e com isso dá impressão às vezes dá a entender de que a gente como é que se diz dá impressão de que a gente tá ficando noob mas não é a gente simplesmente perdeu a vontade aquela vontade que a gente tinha de jogar o tempo todo todo dia a gente vai perdendo né e aí dá essa impressão né os novos jogadores eles nos meio que nos passam mas não é porque eles são se tornaram melhores ou algo do tipo sim tem jogadores novos aí que jogam absurdamente bem no bf né mas não é aquela coisa de se superar os jogadores bons como por exemplo eu posso citar exemplo de vários jogadores cara inclusive a mim mas vários jogadores aí a gente tinha o up a gente tinha como é a gente tinha o well lenda eu não sei tinha o look shot mano que pra mim assim na minha opinião era um dos melhores snipers que tinha velho tipo assim um dos melhores né que tinha muitos snipers que batia de frente com ele e mano a gente tem muitos jogadores muitos jogadores que são de nome dentro do bf que simplesmente desanimaram outros foram para outros jogos e é isso cara acontece isso comigo também eu devo ser um dos caramba ali o maluco isso é boot velho eu tô certeza velho isso é errei fica quieto isso é boot velho tenho certeza então cara a gente assim vai desanimando e vai perdendo a graça né vai perdendo aquela a gente vai perdendo aquela vontade que a gente sempre tinha de jogar acordar todos os dias ô desgracensa mano você vai morrer ah peraí mano cadê meu e é isso velho é isso que acontece aí com bf e com outros jogos no geral tá a gente não ficou noob a gente não a gente não ficou é os novos jogadores eles não nos passaram assim em termos de habilidade geral a gente simplesmente vai parando de jogar parando parando e assim eu hoje em dia eu sou um dos únicos que ainda traz e que ainda tentam trazer algum conteúdo de bf mas é aquela coisa desde um desde o início do meu canal todo mundo então desde o início do meu canal galera todo mundo sabe todo mundo sempre soube na verdade que o meu intuit sempre foi ajudar nunca gravei vídeo pra ganhar ibope nunca gravei vídeo pra tentar ser melhor que ninguém é resultado disso é que eu nunca se vocês olharem no meu canal é não tem vídeos de clã clã afronto cb e etc é simplesmente por isso cara porque eu nunca quis saber jamais quis saber de de cara é bem ruim de atirar aqui as armas tem recoil então assim eu nunca quis saber de 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 compromisso né eu sempre quis passar o meu conhecimento pra todo mundo sempre quis mostrar pras pessoas uma maneira uma maneira de jogar e se divertir dentro do bf eu nunca fui um player ambicioso né que queria ser melhor que todo mundo prova disso tá aí no meu canal você pode ir no meu canal bisbilhotar de cima a baixo que você vai comprovar exatamente isso que eu tô falando você vai ver que meu canal é um canal pra ajudar a galera mais nova a jogar é pra pra sei lá ensinar qualquer coisa que eu saiba pra esse pessoal mais novo então eu nunca quis ser melhor que ninguém e assim muita gente já tentou e tentou e tenta até hoje tretar comigo mano esse pubg light é bem estranho velho é muito estranho e eu erro tiro né eu erro tiro igual um imbecil olha isso beleza peraí mano olha o recorre disso velho e assim muita gente tenta tretar comigo pra ver se não sei pra ver se chama atenção eu não sei se realmente querem apenas chamar atenção ou aparecer mas muita gente aí tenta tretar comigo eu nunca dei bola obviamente que eu não sou idiota né mas é basicamente isso galera eu vou então no resumo de tudo que eu queria dizer pra vocês é eu vou tentar trazer outros jogos pro canal porque o canal ele não vive apenas de um jogo ele eu tenho que trazer sabe eu sou meio que obrigado se eu quiser tocar meu canal pra frente eu meio que sou obrigado a a ter vários jogos aí né como free fire por exemplo não é um jogo que eu curto muito mas é um jogo que eu tenho que pensar sempre na possibilidade de trazer aqui pro canal pra ver se traz público novo pra ver se traz gente nova e tipo se eu se eu ver que free fire dá pra eu passar alguma coisa pra galera dá pra eu sei lá adquirir algum conhecimento e eu quiser passar eu tenho total certeza de que eu vou conseguir cara mano eu odeio mano o recoy da arma desse pubg light é totalmente diferente cara do do pubg normal é tipo a arma daqui tem recoy véi matei um ali olha isso mano a arma aqui tem recoy véi já matei 12 velho putz grilo acho que esse é esse esse pubg aqui ele é muito mais fácil do que o não é que é muito mais fácil eu não sei cara não sei nem se eu tô jogando contra contra player de verdade enfim enfim eu espero que tenha dado aí pra vocês entenderem entender as coisas que eu tava tentando passar pra vocês em relação ao meu canal eu sei que isso aqui é um vídeo de pub mas né vale a pena explicar mano eu ganhei aqui ó ganhei a partida não sei nem como esse cara deve ter morrido na eu tenho certeza que tava jogando contra boot velho enfim enfim guys bom o vídeo foi esse é um vídeo de testes aqui né que eu queria testar testar um gravador um gravador da mobizen também e é isso aí espero que você tenha curtido vou ficar nesse vídeo por aqui valeu falou e eu fui tchau